Olá, o cadastramento biométrico dos eleitores está sendo realizado em todos os 295 municípios aqui de Santa Catarina. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Augusto Cesar Campos, que é assessor especial de planejamento estratégico e de eleições do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina. Augusto, muito obrigada. Eu queria que você começasse explicando pra gente o que é a biometria. A biometria é uma novidade que tem no cadastramento de eleitores de todo o Brasil. Ela veio pra dar mais segurança ao voto, porque ela evita completamente que um eleitor possa se apresentar como se fosse outro eleitor. Então é uma medida que combate a fraude e pra isso ela exige que todos os eleitores do país se cadastrem novamente. Esse cadastramento, durante o cadastramento é feita uma coleta de digitais? Como é que funciona? Sim, o eleitor comparece aos postos de cadastramento e daí é coletada as impressões digitais deles, uma foto tirada no momento do cadastramento e também a nova assinatura dele. Aqui em Santa Catarina, todos precisam fazer o cadastramento biométrico? Ele é obrigatório? O cadastramento biométrico vai ser obrigatório pra todos os eleitores do Brasil até o ano de 2022. A cada ano existe uma lista de em quais municípios o cadastramento é obrigatório. Esse ano nós temos 43 municípios nessa lista aqui em Santa Catarina. Como é que o eleitor pode saber se ele precisa ou não fazer? No site do TRE, que é www.tre-sc.jus.br, existe um banner para o agendamento do atendimento biométrico. Nesse banner, ao clicar, existe uma lista dos municípios para qual é obrigatório esse atendimento. Mas o eleitor também pode agendar nos municípios em que não é obrigatório. Vocês falam que estão fazendo uma revisão do eleitorado nesses 43 municípios, né? O que é uma revisão do eleitorado? Exatamente. A revisão é um procedimento também de segurança para garantir que todos os eleitores que se apresentam como sendo de um determinado município comprovem que de fato residem lá. Então, por isso que ao comparecer ele precisa levar, além do documento de identidade e de reservista, no caso dos eleitores do sexo masculino, ele precisa também comprovar a residência naquele município. Como é que está a procura pelo cadastramento? O pessoal tem realmente procurado os pontos de atendimento para fazer esse cadastramento biométrico? Nos locais em que o comparecimento é obrigatório, a gente tem tido, em média, um comparecimento de 75% da meta que a gente estabelece para cada dia. Mas essa média não é homogênea em todo o estado. A gente tem cidades como Jaraguá do Sul e Mafra, em que o eleitorado dá um verdadeiro show de comparecimento, né? Ele comparece muito acima do que seria a meta até e com isso vai evitar filas ao final do período, né? Ao final do prazo. Mas a gente também tem situações como a de Itajaí, Balneário Pissarras, Balneário Camboriú, em que o comparecimento é bem insuficiente, os nossos guichês ficam disponíveis sem estarem ocupados e isso indica que certamente no final do período de cadastramento desses municípios a gente vai ter grandes filas por lá. O que acontece, então, para quem não fizer esse cadastramento biométrico nesses municípios onde ele é obrigatório? Ao final do prazo de revisão, os eleitores que não compareceram vão ter o seu título cancelado. E com isso, além de não poderem votar, as pessoas ficam impedidas de fazer vários atos que exigem a comprovação da quitação com a justiça eleitoral. Isso está em relação a passaportes, a posse em cargo público, matrícula em universidade, e vários outros itens que são realmente necessários à presença do título de eleitor. Reforçando, então, é possível fazer um agendamento? O que o eleitor precisa fazer para realmente fazer esse cadastramento biométrico? O agendamento é bem simples, basta entrar no site e informar para qual cidade é o agendamento, informar a data e horário e a pessoa recebe a comprovação de que poderá comparecer naquela data e horário sem enfrentar a fila, é muito tranquilo. Às vezes acontece de não ter agenda disponível para uma determinada semana, mas daí a pessoa logo pode acessar outras semanas porque a gente continuamente coloca mais vagas no site. Reforçando, então, novamente, qual é o endereço eletrônico para fazer esse agendamento? É www.tre-sc.jus.br Ok, Augusto, muito obrigada pelas informações. É isso, voltamos ao estúdio.